O título da tese foi Vozes infantis, as culturas das crianças satiremaué como elemento de desencontros com as culturas da escola. O trabalho surgiu de um trabalho acadêmico que nós fizemos na universidade em 2005, dentro de um grupo de pesquisa, em que nós fizemos um mapeamento do número de crianças que haviam na cidade de Manaus. Esse mapeamento, a princípio, foi feito a partir dos dados do IBGE e do Censo de 1990. Então, nós chegamos a uma estimativa de que haviam 4.500 crianças, aproximadamente, morando aqui na cidade de Manaus. Mas não sabíamos como as condições de vida dessas crianças, como era a relação com elas na escola. Então, a tese buscou fazer uma inserção na comunidade do satiremaué. Nós escolhemos, eu escolhi, no caso, o trabalho com o satiremaué. E fiquei durante oito meses fazendo uma pesquisa etnográfica na comunidade, junto com as crianças. Eu trabalhei com crianças de 4 a 12 anos de idade, participando das brincadeiras, das músicas, dos jogos, enfim, das atividades cotidianas dentro da comunidade. E depois eu fui para duas escolas, uma da rede municipal e uma da rede estadual, para saber como essas escolas públicas, urbanas, da rede regular de ensino, lidavam com essas crianças, como se dava o processo de inserção dessas crianças na escola. E, para minha surpresa, a escola, defendida pela modernidade, defendida pela nossa sociedade, como sendo um lugar para todos, um lugar que deve ser um espaço de aprimoramento de saberes, de inclusão social, né? A escola se mostrou completamente contrária. Na escola, essas crianças são invisibilizadas, essas crianças sofrem preconceito. Elas são vítimas de uma categoria teórica que eu utilizei de um autor francês chamado Pierre Bourdieu, que é a violência simbólica, que hoje nós sabemos que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas outras legislações, o número de violência física com crianças diminuiu muito. Mas essa violência simbólica, que é a negação de ser criança, a possibilidade de não deixar com que as crianças se exponham, se mostrem, se desdigam indígenas de fato, esse foi um grande problema enfrentado na escola. Um exemplo que eu dou na tese é uma criança que a professora pediu que ela fizesse desenho de animais, ela desenhou uma cobra e contou que na comunidade elas estavam brincando, apareceu uma cobra e eles mataram a cobra. E a professora disse que era mentira, que criança não matava cobra, que aquilo ali era uma invenção da cabeça dela. E aí enfatizou que índio era mentiroso. Então a escola, essa escola especificamente, na porta de entrada tinha um cartaz que dizia que o conhecimento é um bem de todos. E que bem é esse e que todos é esse, se essa comunidade não aceita as culturas desses indígenas, se a escola obriga as crianças a falarem a língua portuguesa e negam a elas a possibilidade de falarem em Satere Maué. Outra situação que foi vivenciada, a professora estava fazendo um ditado e ditava algumas palavras, formiga, papagaio, elefante, e a criança escrevia em Satere Maué. E a professora chamou a criança de burra, que a criança não sabia escrever, que aquilo que ela escrevia era garrancho, eram coisas que não tinham sentido. Ou seja, a falta de desconhecimento do professor com a cultura daquele povo e todo um processo de preconceito em dizer que só a nossa língua é verdadeira, é legítima, tem valor social. Então a tese, ela é muito mais do que talvez dar resposta, ela é uma denúncia. Como diz o próprio Bourdieu, que o trabalho do pesquisador é desvelar a realidade, é mostrar como a realidade de fato se apresenta. E esse é o grande problema talvez do nosso país, tem sido o problema do nosso país nos últimos anos, é que as políticas públicas, as ações de um modo geral, elas são feitas em gabinetes, em escritórios, sem que a realidade de fato possa estar presente na feitura dessas políticas públicas. E as pesquisas hoje, e hoje parece que se percebeu muito mais isso no nosso país, que as pesquisas elas servem para isso, para que elas sejam pontos de partida para políticas públicas, sejam pontos de partida para que as ações públicas, elas possam de fato atingir os problemas sociais. Porque não se atinge os problemas sociais sem conhecê-los. E a situação dessas populações indígenas que moram nas zonas urbanas, que moram nas cidades, que hoje é um fenômeno muito grande no Brasil, são situações de extrema carência, mas eles continuam mantendo suas culturas, mantendo suas tradições, eles não querem ser brancos, eles não querem se branquear como os exploradores, os colonizadores, ao chegarem aqui disseram, precisavam transformar os índios em homens brancos. Eles não querem ser homens brancos, eles fazem questão de serem indígenas, de manter sua tradição e ter um espaço de respeito reservado a eles. Então a escola também deve ser esse espaço de respeito. Se a escola se diz um espaço para todos, ela também tem que ser um espaço para os indígenas. E a tese é um estudo que vai realmente mostrar que a escola precisa se rever, precisa se ressignificar, precisa formar melhor os seus quadros. Os quadros das escolas estão com um déficit de formação muito grande para atender não só as crianças indígenas, mas as outras crianças, crianças negras, crianças com deficiências, crianças com dificuldades de aprendizagem. Porque a escola, ela padronizou um tipo de criança que foi aquela criança dos contos de fadas, aquela criança que é obediente, aquela criança que tudo que o professor quer, ela faz. E quando a criança não faz parte desse modelo hegemônico de infância, ela muitas das vezes é desrespeitada, invisibilizada. Invisibilizada, esse é o termo técnico, científico que é utilizado. E as crianças da Teremoé passam muito por esses processos de invisibilização. Então as minhas considerações finais vão no sentido de mostrar que apesar de morarem na cidade e estarem vivendo num bairro de aproximadamente 10 mil habitantes, e ele é um grupo pequeno, um grupo de 50 indígenas mais ou menos, eles fazem questão de manter a língua, manter as tradições e de se afirmarem como Teremoé, o que a gente chama de identidade étnica. Então a identidade étnica deles está muito presente. E o que eu vou defender na tese é que as políticas públicas, ou seja, que os nossos poderes públicos olhem mais para essas populações a partir das suas realidades e possam ouvir deles o que eles querem, que as vozes deles sejam escutadas, que se façam escolas em que eles possam participar na feitura dessas escolas, e não que as escolas sejam simplesmente jogadas, sejam impostas para eles. Então é uma tese denúncia, eu digo assim, uma tese que busca desvelar essa realidade e a partir desse desvelamento que projetos sociais, políticos, políticas públicas de fato sejam feitas para atender à realidade desses povos. Legenda Adriana Zanotto